Olá, salve, salve, começando mais uma edição ao vivo do Estação Cultura, chegando à tua TV ou dispositivo móvel através do sinal digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa de hoje nós exibimos uma matéria sobre o espetáculo A Gaiola das Loucas. Ainda falando sobre artes cênicas, recebemos a Débora Finocchiaro, que apresenta o Caio do Céu no Teatro Renascença, de sexta a domingo. Também recebemos o pessoal do Turucutá, Batucada Independente, que está com um projeto de financiamento coletivo. E começamos recebendo o diretor de teatro Alexandre Dill, que está com a montagem As Trevas Ridículas dentro da programação do Porto Verão Alegre, neste sábado e domingo, no Instituto Goethe. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Bom, uma temporada curta, apenas dois dias ali no Instituto Goethe, para mostrar mais uma vez esse espetáculo. Vamos começar falando um pouco da história das Trevas Ridículas e como ela está ambientada nesse nosso contexto atual hoje, né? É, então, o texto é do Wolfram Lotz, que é um jovem dramaturgo de 35 anos. Em 2015, ele ganhou o Prêmio de Melhor Dramaturgia, Melhor Texto, com The La Chalice Finsternes, que é As Trevas Ridículas. Esse espetáculo foi financiado pelo Instituto Goethe, dentro do projeto Transit, em parceria com o Palco Giratório e com o Agora Crítica Teatral. Falar um pouquinho da história que a gente quer contar. A história é adaptada de um livro chamado Coração das Trevas, do Joseph Conrad, e também do filme do Franz Ford Coppola, que é Apocalipse Now. Então, Wolfram Lotz adapta essa história para falar de colonização num contexto alemão. E aí, quando esse texto surgiu na nossa mão, a gente pensou como é que a gente vai trazer uma contextualização política alemã para dentro de uma contextualização aqui, nos nossos dias, e para falar também do que a gente vive aqui. Como a gente na América Latina também é colonizado e também é colonizador, esse texto vem para falar sobre isso. Ele narra a história de dois soldados que estão subindo um rio em busca de um tenente coronel enlouquecido que matou dois dos seus companheiros. No meio dessa história toda, que é a mesma história do Apocalipse Now, surge um pirata somali. Esse pirata somali é um caso verídico, que em 2012 foi acusado de pirataria num território da Somália. E o governo alemão, em 400 anos de história, vai julgar esse nativo lá na Somália e vai julgá-lo no tribunal de Hamburgo. Então, essa história quer falar realmente sobre quais são as condições que um outro lugar que nos colonizou tem o direito de nos punir por algo que a gente constrói dentro do nosso próprio território. Ou seja, a gente continua discutindo colonialismo e para que isso aconteça a gente precisa entender o contexto em que a gente vive, que a gente é um país colonizado. A gente fala em colonialismo, imperialismo e esse colonialismo não está apenas na questão territorial, né? Exatamente. Justamente na questão das ideias e de uma hegemonia, assim, que é trabalhada, né? Exato. Pelo fato de trabalhar, de ter dentro do espetáculo um personagem que aparentemente seria negro, a gente optou por colocar cinco homens brancos no palco. Porque, na verdade, a gente quer mesmo discutir quais são as condições que a gente tem de falar no lugar do outro, né? Que, na verdade, a gente não fala no lugar dele ou no lugar do outro. A gente quer realmente falar sobre o nosso lugar dentro do lugar do outro. Ou seja, se reconhecer no outro para que a gente possa entender como que a colonização acontece para que a gente possa discutir a pós-colonização, né? Que é o mundo que a gente vive hoje, né? Então, discutir isso é importante na voz de quem fala, né? Ou a decolonização, né? Que é tão importante nesse momento também que parece que os pensamentos são livres, mas eles estão atrelados a uma série de coisas que vêm há bastante tempo. Interessante que é um dramaturgo atual, né? Contemporâneo. E, então, traz muito dessas questões que podem ser aplicadas em vários lugares do mundo. Apesar de ter pensado numa realidade externa fora do Brasil, vocês conseguem trazer isso para a nossa realidade nesse momento, né? Exatamente. Eu acho que a intenção do autor realmente é muito essa. É reconhecer no outro o seu lugar de fala, né? Eu não posso me colocar no lugar de uma pessoa negra ou de uma mulher, porque eu não sou uma pessoa negra e eu não sou uma mulher. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso reconhecer o processo dessa pessoa e me reconhecer que a gente vive num país e num mundo machista, num mundo racista. E os primeiros passos para que a gente possa discutir sobre isso é assumir o que a gente é e não repetir, não colocar para fora os nossos preconceitos e os nossos ismos de maneira deliberada e assim que a gente possa refletir sobre por que a gente é assim, por que a gente constrói o mundo assim e por que o teatro tem essa capacidade de discutir, criticar e, ao mesmo tempo, construir um mundo em que a gente possa melhorar as coisas, né? E justamente nesse momento que se fala tanto em representatividade, uma série de questões e também trabalhar o próprio teatro, tu dirigindo essa ideia e também um pouco do teatro de vivência, trazer essas questões também, fazer esses trabalhos são mais do que necessários, são bem pontuais para esse momento, né? É, sim, com certeza. Foi muito interessante construir esse trabalho com cinco homens, porque, na verdade, esse processo se deu, assim, deles mesmos se reconhecendo enquanto pessoas, né, por trás de uma equipe toda feminina, né? Então, a equipe que construiu o espetáculo fora da cena, a maior parte dele, dessa equipe, são mulheres, né? A Bibiana Petec fez a trilha sonora, Ligia Mota fez a preparação vocal, a Giorgia Fiorini fez toda a assessoria de textos e a própria compreensão do que é esse nosso lugar de fala enquanto o homem e várias mulheres estando ali para dar esse suporte, dizendo, olha, de repente, eu acho que vocês precisam mesmo se reconhecer para que a gente possa levar adiante esse trabalho. Hoje, os atores da peça já estão muito mais evoluídos no seu processo pós-colonial, de conseguir discutir e se enxergar, né, no outro e saber que o seu lugar de fala é de homem branco, mas, ao mesmo tempo, se reconhecendo que esse lugar é de colonizador e de colonizado, né? Bom, já que tu deu parte da ficha técnica, fala quem são os atores em cena, por favor. Então, os atores, o Frederico Vitola, Gustavo Suzin, Lucas Prado, Vicente Vargas e Guilherme Conrad. E a direção? A direção é minha e importante também dizer que a luz e o cenário, a luz do Lucas Simas e o cenário do Reinaldo Neto, que é um arquiteto que construiu junto com a 5x8, coletivo de arquitetos, toda a cenografia que vocês estavam vendo ali agora, que é um container, né? O maior símbolo da colonização contemporânea, né? Bom, então, lembrar mais uma vez, fazer o convite lá no Instituto Goethe, nesse final de semana, no sábado e domingo, a partir das 9 horas da noite, as trevas ridículas. Obrigado pela tua presença, Alexandre, mais uma vez aqui no Estação Cultura, certo? Bom espetáculo, boa temporada pra ti. Muito obrigado, valeu. Até a próxima. Bom, outra peça dentro da programação do Porto Verão Alegre é o espetáculo Projeto Secreto, A Gaiola das Loucas, que está em cartaz até sábado no Teatro do Sesc. O repórter Newton Silva visitou os bastidores da peça e a gente confere agora. O espetáculo Projeto Secreto é inspirado na trama do clássico cinematográfico A Gaiola das Loucas. A montagem gaúcha chega ao seu terceiro ano de sucesso, apresentando quatro drag queens que interpretam os personagens do filme, com foco nas relações familiares. Ela mostra um casal homoafetivo, mas na questão mais familiar dele, né? E não tanto só dois homens se encontrando e curtindo numa boate, enfim, mas mostra outro lado que talvez, já naquela época, né, que o filme... O universo de Caio Fernando Abreu volta ao palco com o espetáculo Caio do Céu. A partir de hoje, até domingo, às nove da noite, no Teatro Renascença, com a concepção e seleção dos textos de Luiz Arthur Nunes e de Débora Filocchiaro, que está aqui conosco. Débora, que também está no palco nesse espetáculo, né? Débora, seja bem-vinda mais uma vez à Estação Cultura. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. E fazer Caio do Céu é celebrar a vida, né? E é incrível ver a obra dele como é atual. Poderia ter sido escrito todos os textos, a maioria dos textos dele poderiam ter sido escritos agora, então poder fazer um espetáculo que dialoga conosco, com todos nós e transcriado através da música, através da interpretação, é uma bênção, na verdade, né? Cada vez mais, pensando também no momento atual que a gente está vivendo, né? Em todos os sentidos, político, econômico, sócio, cultural, filosófico, existencial e retrocesso, eu vejo a arte com a sua, potencialmente com a sua missão de contribuir por mundos mais dignos, mais justos, mais humanos e é isso que vem nos mobilizando ao longo desses anos de continuar trabalhando com teatro e não tenho mais dúvida da sua efetividade, né? Da arte como uma forma da gente poder sair um pouco desse mar da cegueira, que às vezes a gente vai entrando e vejo no Caio, assim, como também que contribui para a gente não perder o entusiasmo, para a gente não perder a alegria, a vontade de fazer as coisas, que isso ninguém pode nos tirar. Bom, a gente conversou desde lá no início, lá quando ainda era um projeto e já foi ao palco e como tem sido apresentar o Caio do Céu? E ele tem se transformado, né? Ir ao palco fez com que ele se transformasse também em projeto? Sempre! Isso é o legal do teatro, né? Que tem essa característica de sempre poder ir mudando e a gente vai aprimorando e tem uma novidade, essa temporada, que o meu parceirão, o Fernando Sessek, é um parceiro maravilhoso, um super músico, ele não vai poder estar conosco, quem vai estar vai ser o Gustavo Petri, que é um ator e um músico fantástico, já ganhou uma outra cara o espetáculo com o Gustavo, com certeza, porque ele tem essa possibilidade e está sendo emocionante, assim, refazer com uma outra pessoa e com toda a base do trabalho com o Céu também, que está ali, só não está em corpo, mas o seu espírito, a sua música também, a gente manteve em uma das cenas e está com o Gustavo agora e mantendo a nossa equipe, né? O Leandro na luz, a Áurea Batista, o Luiz Arthur não vai poder estar conosco nessa temporada, que ele não está aqui, porque o Luiz Arthur, nosso diretor, ele mora fora, então ele fica nos acompanhando pelo WhatsApp, por e-mail, de várias formas a gente vai se acompanhando, assim, e o público Caio do Céu atinge um público muito diverso, vários tipos de público, que é também outra busca do nosso trabalho, né? Que nem o Poisé Vizinha, que está fazendo 25 anos esse ano e que fez a sua participação no Porto Verão Alegre, a única peça que participou de todas as edições do festival, né? E vê como essa possibilidade que tem o teatro também de atingir tantas pessoas de diferentes condições sociais, diferentes idades, diferentes credos, diferentes pensamentos e tendo em vista isso, a ideia de compartilhamento e a gente poder recapitular as coisas que a gente vê e vive, porque a aceleração é tão grande que a gente vive as coisas e às vezes se não para para pensar no que aconteceu, para lembrar, para recapitular, tantas coisas passam batidas na nossa vida, né? Vamos ficar para trás. Então, é também até a questão da necessidade, necessidade real mesmo de que os textos e a obra do Caio Fernando Abreu também chegue a um público mais jovem, a novos públicos, até pessoas mais velhas que talvez não tiverem em outro momento contato com a obra dele, né? Sim, e só completando o meu pensamento, hoje, por esse motivo, assim, dessa importância da gente rever o que a gente acabou de ver, o que a gente está pensando, o que a gente está falando, vai ter um bate-papo depois do espetáculo, que é o Sena SIG, que é um projeto também do Porto Verão Alegre, em parceria com a Associação Sigmund Freud de Psicanalistas e que a gente fez com o Pois é também, vai fazer com o Caio, que é super legal, porque a gente convida o público a participar desse bate-papo e é, nossa, fica muita gente, a última temporada que a gente fez do Caio também, nós fizemos isso, cada dia de espetáculo tinha um bate-papo diferente, então a gente intitulava Caio na Real, Caio no Trans, Caio na Literatura, vários temas diferentes a partir da obra dele e hoje nós vamos, a gente vai ter esse bate-papo a partir dos temas que a gente levanta com o espetáculo e o que tem de interessante que muitos textos, a gente traz o Caio, que nem vocês podem ver agora ali na imagem, a gente traz o Caio ao palco através de entrevistas dele, então isso também é muito legal, ouvir ele, ver ele em cena conosco e trazemos também muitos textos que são trechos de entrevista, essa colagem no nosso espetáculo tem textos bem inéditos assim para a maioria do público que conhece a obra de Caio Fernando Abreu, né? Importante também ressaltar a participação do Bruno Polidoro, que trabalhou nas imagens, que tem um espetáculo bem multimídia assim e do Daniel Dodi, as fotos da Fernanda Schemali. O pessoal que também trabalhou na produção do filme, né? Que conta a história do Sob Sete... Ondas Verdejantes, é, que é do Bruno também. O pessoal que tem uma pesquisa bem grande também, já fez uma pesquisa prévia, trabalhando e conversando com pessoas que tiveram contato com Caio Fernando Abreu, né? Então isso também foi super rico, né? E essa história do Luiz Arthur ter sido amigo íntimo do Caio e ter escrito várias coisas juntos, trabalhado junto em teatro também, isso é muito bacana. A gente fez questão de ter um diretor que tivesse essa intimidade não só com a obra, mas com a pessoa do Caio Fernando Abreu, né? Que tem toda uma história assim, na minha trajetória também, a primeira peça que eu fiz na minha vida foi Morangos Mofados, e em 85, com direção do Luciano Alabarci, no Clube de Cultura, e foi a segunda peça que eu fiz, a primeira foi Senhoras dos Afogados, de Nelson Rodrigues. E falar depois de todos esses anos, um dos textos que eu dizia lá em 85, que é um texto dos sobreviventes de Morangos Mofados. Falar hoje é tão legal, isso que a gente estava falando nessa propriedade do teatro que ele tem de ir se recriando, se recontando e falar isso, imagina, eu tinha 19 anos, eu estou com 51 anos, dizendo o mesmo texto, é um presente. Estava falando também justamente sobre as peças, espetáculos que têm muitas temporadas, estão há bastante tempo em cartaz, que elas vão se ressignificando através do momento onde a gente vive e das pessoas, das plateias que vão mudando, né? Então, essa ideia de estar falando a mesma coisa nunca é a mesma coisa, né, Débora, nesse sentido, né? Nunca é. Dá tempo de eu falar um mini trechinho do Caio, um textinho do Caio aqui, para qual? Para aquela lá? Vermelhinha. Então, eu vou dizer para nós todos, que eu adoro esse texto, que diz assim, lembrar do que passou é perfeitamente humano e natural. Mas se você começa a querer que tempo volte e, em consequência, a se fechar para o presente, aí começa a correr o risco de se sentir errado. Começa a cair fundo e sem volta no círculo da frustração, porque o que passou já rolou. Não tem volta e eu falo óbvio, tão óbvio, que nem todo mundo vê ou se recusa a ver, é que ninguém nos preparou para ir envelhecendo. Nós somos educados para a eterna juventude, jovem, velho. Essas palavras perdem o sentido quando ambas se encontram no ponto vivo. Caio Fernando Abreu. Então, lembrar mais uma vez, pessoal, aí, então, Caio Fernando Abreu dentro do espetáculo Caio do Céu, nesse final de semana, não, a partir de hoje, isso, eu trocar as maldas aqui. Amanhã e domingo, às 21h, no Teatro Renascença, que tem estacionamento. Estará comigo no palco o Gustavo Petri e vai ser um prazer receber todos. Então, está 9h da noite ali no Teatro Renascença. Obrigado, Débora. Eu que agradeço. Até a próxima, certo? Muito obrigada. Outra peça dentro da programação do Porto Verão Alegre é o Projeto Secreto, A Gaiola das Loucas, que está encartada até sábado no Teatro do Sesc. O repórter Nilton Silva visitou os bastidores da peça e a gente confere agora. Sim, roda aí. O espetáculo Projeto Secreto é inspirado na trama do clássico cinematográfico A Gaiola das Loucas. A montagem gaúcha chega ao seu terceiro ano de sucesso, apresentando quatro drag queens que interpretam os personagens do filme, com foco nas relações familiares. Ela mostra um casal homoafetivo, mas na questão mais familiar dele, né? E não tanto só dois homens se encontrando e curtindo numa boate, enfim, mas mostra outro lado que, já naquela época que o filme foi lançado, meados lá do século XX, naquela época já mostrava assim, né? O casal homoafetivo com toda essa questão da família, né? De um filho biológico quer se casar e daí tem uma família que é meio contra. Então, por esse caráter mais familiar, de novas constituições de família, a gente resolveu fazer esse projeto. A trama mostra um casal gay que administra uma casa noturna, até que o filho de um deles volta para casa para apresentar a família conservadora de sua noiva. Os personagens é o Renato, né? Que é, junto com a Cacá, faz o par, né? O casal da peça e eles são os donos da gaiola das loucas. O Renato é o diretor e a Cacá é a grande estrela da gaiola. E aí os outros personagens são o Jean. Bom, a gente está tendo um probleminha técnico ali na matéria, mas tu vai assistir ela ainda em seguida, mas agora a Estação Cultura faz um rápido intervalo e a gente já volta para continuar falando de artes cênicas, mais precisamente para a gente falar de carnaval, o carnaval do Turucutá. A gente já volta. Estamos de volta com a Estação Cultura desta sexta-feira e encerra neste domingo no Memorial do Rio Grande do Sul, no centro da capital, a mostra Expostos. Confira na reportagem de Newton Silva. A exposição coletiva reúne a produção recente de artistas que foram colegas no Instituto de Artes da URGS, com trajetória consolidada a partir dos anos 90. Como é que foi pensado esse projeto? Então, esse projeto surgiu de uma necessidade de a gente resgatar a nossa turma, os amigos dos anos 90 do Instituto de Artes. Então, são todos os 24 artistas oriundos da instituição. Então, teve essa necessidade de ver o que esses amigos, o que nós estaríamos propondo agora, 20 anos depois, né? Nosso empenho foi muito grande em mostrar, através da arte, essa possibilidade de juntar pessoas, dividir tarefas, trocar ideias e propor uma amostra onde tem uma diferença muito grande dos trabalhos. Então, a gente pode ver que tem fotografias, tem desenhos, tem pinturas, tem instalação, tem vídeo, tem filme. Então, a gente queria mostrar justamente isso, que depois dessa união, da formação, hoje os artistas trabalham individualmente e é possível a gente juntar e propor uma coisa coletiva. A exposição traz desenhos, pinturas, fotografias e instalação. Esse trabalho me interessam muito as questões de arte e natureza. E, para esse trabalho, a grande questão é fazer uma intervenção com elementos da natureza dentro desse espaço tão bem concretado e com tanta memória, né? Que é o Memorial do Rio Grande do Sul. Estou fazendo uma, digamos, uma retomada em cima da linguagem da pintura que eu fazia antes. Comecei a trabalhar com fotografia, então, baseado nessas referências fotográficas, eu faço uma certa seleção de imagens, assim, de ícones da mídia, né? Do esporte, da música. Uso essas referências para fazer esse desenvolvimento na pintura, né? Nessa linguagem bidimensional. Trabalho dentro de uma proposta de pintura contemporânea, onde eu exploro as questões relativas a matéria, a energia, que já é um... que são indagações, já que há algum tempo já eu venho buscando, venho explorando através de uma pesquisa pictórica ou em gravuras, monotipias, usando tintas de diversas naturezas. A mostra expostos pode ser vista até o dia 28 de janeiro, no primeiro andar do Memorial do Rio Grande do Sul. Trabalhamos com conceitos amplos, abertos. Foi uma exposição que não teve curadoria, né? Não teve uma curadoria específica determinada nas obras, né? E sim um conceito amplo de afinidades, de toda essa amizade, de quem estava ainda atualmente, nesse momento, produzindo e o que estão produzindo, né? Num momento onde os artistas e a arte no nosso, na nossa cidade ou no nosso país, estão sendo, digamos, chamados a se colocarem. Então, essa exposição tem esse caráter. Então, por isso, não me exposto. Nós estamos nos expondo a partir de nós mesmos. Como diz no texto da Tereza, né? Sobreviventes deste momento, né? Porque realmente a situação é complicada e a gente está mostrando e se expondo, né? Como diz o título, né? Expostos. E está aberta na plataforma online Catarse o financiamento coletivo para o Arrastão 2018 da Turucutá Batucada Coletiva Independente, conosco o Iangeli e o Arthur Klansman, que fazem parte do grupo para nos contar mais sobre o projeto e também as suas recompensas. Sejam bem-vindos aqui na Estação Cultura. Bom, a ideia é botar mais uma vez o Turucutá na rua, o bloco na rua. E como o bloco é independente, como o próprio nome já diz, que é a Batucada Coletiva Independente, precisa do apoio das pessoas que participam e das pessoas que gostam dessa festa de rua, né? Exato. Na verdade, o Carnaval de Porto Alegre, como um todo, ele não possui qualquer apoio oficial público. Então, para a gente é uma grande dificuldade de como financiar, como fazer cultura na cidade, né? Como um todo, tem sido muito difícil. E como um bloco de Carnaval independente, a gente busca o nosso maior patrimônio, que é o nosso público, né? Então, foi uma opção de buscar todo mundo que curte, que vai, enche de cores e glitters a rua para poder fazermos um belo Carnaval. Pagar toda a estrutura que a Prefeitura tem nos exigido. Bom, falando da questão da estrutura, né? A pessoa aumenta o número de pessoas, você tem que fazer com que essas pessoas escutem, com que essas pessoas tenham um som bacana também. E aí começam as demandas estruturais também para se fazer o Carnaval na rua, né? É, é um monte de preocupação, né? Preocupação com a segurança do nosso público, com o conforto do público. Então, chegou um momento em que determinados tamanhos de ruas já não comportavam mais a festa da grandeza que ganhou, assim, né? Então, o conforto, a segurança, a limpeza, né? A gente está ali ocupando o espaço público para cuidar do espaço público, né? Então, é do nosso interesse que fique tudo limpo, tudo organizado, né? Que não tenha também problemas com os moradores e tudo mais. Então, esse monte de preocupação, que é a nossa preocupação. Instalação de banheiros também. Banheiros, né? Isso tem custo, né? E por isso a gente tem que criar esses projetos aí. Bom, além da disponibilidade das pessoas que estão lá para fazer a festa, ou para tocar, ou para participar, ou para pular, existem todas essas demandas, né? Que têm que ser supridas pelo bloco também, exigências da própria prefeitura, para que, no caso, a prefeitura danada exija o bastante. Enfim, então, muita coisa a ser feita. Então, de que maneira as pessoas podem colaborar, além de fazer com que o carnaval aconteça, tem, e a possibilidade de sair atrás do bloco, tem outras recompensas, né? Que é tradicional dos financiamentos coletivos, né? Exatamente. A gente construiu esse projeto do Catarse para a gente poder garantir toda uma estrutura básica de segurança e de saúde. E também, agradecer ao nosso público com pequenas contribuições que a gente pode dar conforme ele ajuda no Catarse. Então, a gente tem a opção, desde a caneca, passando pela camisa, o ingresso para um show. Bottoms. Os Bottoms também. Então, a gente tem, e também participação em oficinas. Nós temos a nossa oficina de percussão, que é durante todo o ano, que acontece na quadra da Acadêmicos, na Imperadores do Samba. Na Imperadores do Samba. E nessa oficina, a gente desenvolve um trabalho de ano inteiro, onde muitos deles, inclusive, vão tocar, participaram da oficina durante o ano, vão tocar com a gente no Arrastão. E, além disso, a gente tem a possibilidade de duas recompensas, uma que é uma oficina de um dia de percussão e uma oficina de três dias de sopro, onde as pessoas podem ter o primeiro contato com o carnaval e poder entrar nesse mundo dos blocos de carnaval. Tudo isso são várias recompensas que estão lá e que podem ser adquiridas, até algumas podem ser divididas no cartão, facilitar. E essa contribuição, mesmo aqueles que não têm condições de estar lá e fazer uma contribuição, que pode ser de R$10, qualquer, a partir de R$10, qualquer contribuição pode ser feita para a saída do bloco. Além disso, a divulgação desse movimento é muito importante. É um movimento de financiamento coletivo. E quanto mais a gente amplia esse coletivo, quanto mais a gente repassa essa informação, chama um primo, chama um amigo para estar ajudando, é muito importante. Então, a gente poder circular essa informação no cadastro, chamar todo mundo para estar junto e estar com a gente no Arrastão no dia 18 de março, também é muito importante. Bom, então, fazer o convite, lembrar as pessoas, então, é o www.cartarse.me barra turucutá 2018, teve dificuldade de anotar, quer divulgar mais aí, utilizando as redes sociais, também tem o Facebook do Catarse, do Catarse, não, o Facebook do Turucutá, que tu pode passar por lá e sair divulgando, compartilhando com os teus amigos aí essa ideia de ocupar as ruas de Porto Alegre com festa e com alegria durante o carnaval. Queria agradecer a presença de vocês e desejar boa sorte aí e um bom desfile para vocês em março, certo, professor? É isso, esperamos a contribuição de todo mundo e até a rua. Certo, então. Bom, a gente fica por aqui desejando a todos um ótimo final de semana e até a semana que vem, na segunda-feira, a gente está ao vivo aqui a partir da Unime, que tem imagens do Turucutá para encerrar essa edição do Islação Cultura de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau.